do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, Cristos vas Cris, Cristos aneste, Cris ressuscitou, em verdade ressuscitou. Hoje chegamos a um dia importantíssimo nesses 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Nossos santos padres reuniram-se e estabeleceram-se esta quarta-feira a meia-festa. Que festa é esta? A meia-festa para o Pentecostes, ou seja, estamos exatamente a 25 dias posteriores à Páscoa e 25 dias anteriores ao Pentecostes. Nosso padre Panteleim, o nosso ancião do Monastério de Bós, sempre nos ensinava o que ele havia aprendido do ancião José Wesley Castro no Santo Monte Atos, que esta festa posicionada hoje na quarta-feira da Semana do Paralítico, a quarta-feira do Semi-Pentecostes, do meu Pentecostes, é como se fosse um tipo de afluente que na verdade é o resultado de dois fluxos, de dois arroios, dois riachuelos, dois rios que se confluem e depois, nesse ponto de confluência, estamos aí tendo uma fonte de água viva, um rio transbordante com a força de dois grandes riachos e referindo-se a essa água, esse riacho, à graça do Espírito Santo, à graça de Deus. Por quê? Porque nós estamos como 25 passos após a Páscoa e 25 passos antes do Pentecostes, estamos na alegria pascal, mas já antecipando-nos na festa de hoje à alegria do Santo Pentecostes, onde há a vinda do Espírito Santo sobre aquilo que é a igreja, a igreja recebendo o grande dom do Pentecostes. Por isso, hoje é uma dupla alegria, a alegria pascal que estamos vivendo nesses dias, nessas semanas, assim como também alegria sobre alegria, graça sobre graça, nos borbulha nessa festa, onde nós vamos agora também recebendo todas as graças na antecipação da festa do Pentecostes. Por isso, magnânima e esplenorosa é a festa de hoje. Nós também escutamos no Evangelho de hoje o fato de que Nosso Senhor subiu para pregar a meio da festa na sinagoga. Que festa era essa? Essa era a chamada festa dos tabernáculos. Mas em que consistia essa festa dos tabernáculos? Essa festa dos tabernáculos, no Antigo Testamento, foi determinada por Moisés para que fosse a uma festa especial chamada também festa das águas. Por isso tem a ver muito com o dia de hoje. E no dia de hoje, nós escolhemos batizar a pequena Ágata, filha da família Garrido, a mais caçula, para justamente ficar impregnado na mente dos pais, na mente dela, quando crescer, quando ela conamorar. Que dia você foi batizada? Ah, dia 10 de maio, 11 de maio. Mas que dia era isso? Era a festa de meio Pentecostes, onde o teu opário canta descendente a minha alma nas torrentes de tua piedade, ó Senhor. Ou seja, esta é a graça que Nosso Senhor antecipou para nós e que era prefigurada na chamada festa das águas. Que festa das águas era essa? Também chamada festa dos tabernáculos. Esta festa era chamada das águas porque, por ação de graça, chegava um certo momento que o sacerdote se dirigia até, saia do centro do templo em Jerusalém, em Sião, e se dirigia a um dos pórticos onde estava a piscina de Siloã ou a piscina de Siloé. Então, com um vaso grande e especial, ele tomava um pouco das águas da piscina de Siloé e levava até o altar, mesclava essas águas com um pouco de vinho e aspegindo o altar em ação de graças. Não é isso também uma prefiguração daquilo que no Novo Testamento nós também trataríamos de viver naquilo que é a própria Eucaristia? Afinal, para celebrar a Eucaristia que é ação de graças, nós, do rito da proscomídia e os sacerdotes, também não colocamos dentro do cálice na hora da preparação do cálice na proscomídia, não oferecemos também sangue e água? Isso é uma prova de que todas as festas do Antigo Testamento eram a prefiguração de todos os eventos da vida do Nosso Senhor, assim como também todos os eventos da vida do Nosso Senhor, seu nascimento, sua apresentação no templo, seu padecimento, sua ressurreição, sua ascensão e o próprio Pentecostes, tudo isso estava prefigurado antes em festas do Antigo Testamento. Por isso, Nosso Senhor veio cumprir, como Ele disse, a não passará a lei antes que se cumpra, não terminará o mundo, não passará essa geração, antes que se cumpra cada jota, cada vírgula da lei, que significa justamente que em sua vida haveria total cumprimento de tudo aquilo que havia sido prefigurado pelas festas do Antigo Testamento. Então, nessa festa dos tabernáculos, chamada festa das águas também, automaticamente, Nosso Senhor sobe para pregar e no meio da sinagoga interpola os judeus diante daquilo que Ele estava acusando. Porque, Nosso Senhor, se vocês forem ver, nós estamos na Semana do Paralítico. Domingo passado, agora anterior, nós celebramos a Cura do Paralítico um dos Domingos Pascais, um dos Domingos do Pentecostalion. Por isso, chamamos Semana do Paralítico, na qual, nesta quarta-feira, celebramos a festa de meio do Pentecostes. E então, Nosso Senhor, justamente, nesta festa dos tabernáculos, subiu e havia pregado e via que os fariseus estavam de cara fechada para Ele. Estavam julgando e sempre com aquele bafafá, com aquelas fofocas, como é que no sábado anterior, era dia de sábado, esse Senhor, se diz Rabino, curou o paralítico e Nosso Senhor, conhecendo os corações deles, sabendo que, na verdade, estavam deturpando a lei, os colocou a seguinte questão. Pegando todos em sua santa sabedoria, e colocou para eles, bem, a lei de Moisés nos prescreve a circuncisão ao oitavo dia do nascimento do menino. E se esse oitavo dia, por acaso, cair no dia de sábado, ninguém descumprirá a lei de Moisés para cumprir o ponto da lei, não circuncidando para guardar o sábado. Ora, vós, seus hipócritas, porque se cai, se o oitavo dia de circuncisão caia em dia de sábado, vós não tereis coragem de descumprir a lei de Moisés, mas, pelo vosso entendimento, sem discernimento, vós estareis quebrando a lei de sábado, se circuncidais, o varão primogênito, no oitavo dia, se esse dia for um sábado. Então, ficaram sem saber o que dizer, ficaram sem palavras, e as pessoas ao redor, a meio da festa dos tabernáculos, ali reunidos, imagina a quantidade de pessoas, disseram, de onde vinha a sabedoria deste homem, se nunca estudou, ou seja, se não era conhecedor de letras. E nosso Senhor disse que a doutrina dele não vinha nem dele mesmo, mas do Pai que o enviou. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nosso Senhor, se não há total sabedoria, colocou os judeus no meio desta festa de saia curta. E podemos agora avançar, refletindo não só o contexto desta festa, ou seja, já vimos qual era esta festa, a meio de qual festa, no Antigo Testamento, o Nosso Senhor subiu para a pregação e vimos também como no Novo Testamento esta metade da festa é estabelecida hoje, também com toda a simbologia das águas no meio Pentecostes, no meio Pentecostes, e agora vamos refletir que sede é essa e que água é essa que tanto foi prefigurada na festa dos tabernáculos, como hoje nós também antecipamos a festa do Pentecostes, mas renovamos a alegria pascal em uma dupla festividade hoje chamada o Neu Pentecostes. O que significa esse contexto? Por que a gente está enfatizando tanto nesta quarta-feira uma festa tão com a ênfase em sede e água? A primeira coisa que nós temos que entender é que todo aquele que tiver sede, como disse o Senhor, vem a mim, beberá e nunca mais terá sede e não só isso, nele haverá também uma fonte que jorrará vida eterna. Então, meus amados cristãos ortodólicos, significa que o primeiro ponto para ir ao Senhor, saciar-se dele, significa, antes de tudo, beber de quê? O que seria essa água? Essa água que todos deveriam ter sede, o que nosso Senhor diz que aqueles que tiveram sede devem ir a ele, significa sua graça, sua luz. Deus, quando nós referimos a água que jorra como fonte de vida eterna, essa água é a graça do Espírito Santo que foi dada à igreja e hoje para nós está sendo antecipada nessa festa, ontem na vigília, nas leituras dos tropários, hoje na liturgia, nós estamos recebendo graças especiais na renovação do dia da Páscoa, que foi há 25 dias, como também nosso Espírito, nossa alma está sendo antecipada com as graças que celebraremos daqui a 25 dias no Santo Pentecostes, por isso é uma festa meio pentecostes, ainda que não está entre as 12, é celebrada com grande honra todos os anos por causa disso, é um dia especial para o cristão ortodoxo, é um dia das pessoas que deveriam faltar ao templo, deveriam se esforçar, faltar ao trabalho que fosse nenhum, ninguém vai ser demitido por perder uma quarta-feirazinha no ano, não é verdade? Mais grande será a sede por aqueles que não se esforçam para estarem numa festa como hoje, mas não só na festa como hoje, em todo modo de vida cristão ortodoxo, significa o que? Ter sede, o cristão ortodoxo ele é definido como alguém que tem sede desta graça, desta luz, desta misericórdia, desta compaixão, desta ternura, Deus, graça, é o nome que é dado para a luz de Deus, para a sua ternura, sua compaixão, o perdão dos nossos pecados, para tudo aquilo que é, até a providência de Deus, a chamada graça, e todo homem, em teoria, tem sede da providência de Deus na vida dele, ele tem sede de que Deus orneia em sua vida, mas alguns todavia não têm, eis o mistério da fé, o mistério dos corações, alguns têm sede, outros não, mas aqueles que têm sede, venham a mim, e beberiam de uma água que nunca mais terás sede, mas ainda mais, terão em vós uma fonte que jorra para a vida eterna, como veremos no próximo domingo que vem, daqui a pouquinho, já o domingo em honra à semana da Samaritana, onde veremos o cumprimento exato desta graça na vida de alguém que foi o primeiro apóstolo, a Santa Fotina, mas, em relação ao acordo paralítico, o nosso Senhor disse justamente a eles, vós, estáis aí o tempo inteiro reclamando de que a lei está sendo quebrada porque alguém curou em dia de sábado, mas se vós derramais sangue, veja, cortais o prepúcio, circuncidais alguém em dia de sábado, está se quebrando também o sábado, mas, na verdade, não está se quebrando porque algo prescrito pela lei de Moisés, assim também muito mais eu, se não apenas derramei sangue no prepúcio do menino, mas muito mais, levantei o homem com a minha graça, um homem inteiro que jazia 38 anos paralítico, na alma, devido aos pecados e como consequência no corpo, muito mais, é claro, que não estou quebrando o sábado, e essa graça que curou o paralítico estava deitado há 38 anos, também é a graça que nos cura de nossa paralisia espiritual, mas há um detalhe, queridos amados cristãos ortodoxos, essa luz, esse amor, essa misericórdia, essa sensação do perdão dos pecados, da purificação, da iluminação da mente, a luz, a revelação, a providência em nossa vida, essa sede de ver que Deus entrou em nós e trabalhou em nós, no meio de nós e para nós, esta graça que todos têm sede, ela simplesmente é dada àquele que tem sede, ainda que Deus queira lhe dar a todos, e aqui nós chegamos a uma conclusão desse sermão de hoje, mas o que é que, por que alguns têm sede e outros não têm? E se nós não temos sede, o que é que vamos fazer? Pois bem, é um mistério da fé, para aqueles que têm sede, a graça de Deus é muito preciosa, mas nós imaginarmos, por exemplo, hoje, ou na semana da quaresma, é um grande exemplo que eu sempre gosto de dar, durante as liturgias dos pré-santificados, jejuar desde na meia-noite passada, até mais de doze horas sem água, até mais ou menos três da tarde, saciar-se com os santos donos, não é fácil, é um sacrifício quaresmal, mas imagina quanta graça não recebemos ao fazer isso, dedicamos-nos em amor a Deus, mas até o corpo, com nossos lábios recicados, devido a estarmos horas trabalhando no sol, depois paramos, vamos ao templo, preparamos os donos já consagrados e comungamos do corpo e santo de Cristo, até aquela pequena saciar, com o corpo de Cristo já na Eucaristia, na colher do sacerdoto, depois naquilo que é o ágape com os irmãos, no vinho, na água quente, essas coisas literalmente nos até emocionam, vendo que nós estamos matando nossa sede física, com a graça dos serviços litúrgicos, através até fisicamente dos símbolos da água e do vinho, assim também a nossa vida, para aquele que tem sede desta graça, que não sabe viver sem essa graça, ela é muito preciosa, mas a mesma coisa para uma pessoa que não tem sede e colocarmos um copo de água na frente dela, ela não se atirar nenhuma êxtase, na verdade, ao contrário, uma pessoa que tem sede, até cada gotícula de água que passa quando ela está gogó adentro, a água caindo, é como se ela conseguisse fechar os olhos e visualizar cada gota de água que passa pelas suas entranhas, para aquele que tem sede, para aquele que não tem sede, você pode oferecer uma água de água, colocar diante de um rio, de um riacho, ou um copo de água, isso não fará diferença nele, porque ele não está, não tem sede, se sente saciado, assim também em relação à graça de Deus, esta caris, exatamente os carismas da graça do Espírito Santo, não são preciosos para aqueles que não têm sede de Deus, na verdade, é uma indiferença, uma negligência vai parar e mesmo que a pessoa seja um cristão ortodoxo, ela não terá essa violência às quais nosso Senhor diz que sem essa violência não entrarás no reino dos céus e desde o tempo de João Batista são os violentos que o arrebatam, que violência é esta? Esta sede violenta de buscar até o fim onde está a ortodoxia? Depois que eu encontrei, como irei me aderir a ela? Depois como permanecerei nela? Depois como viverei nela? Custe o que custar, mudando a minha vida em todas as circunstâncias, 360 graus se necessário para me adequar a esse modo de vida, deixando para trás orgulho, paixões, tudo o que for, vencer ou vencer? Porque tem sede. Agora aquele que não tem sede, ainda que seja batizado, ainda que tenha os ícones, ainda que tenha toda essa direção espiritual, o guiamento de seus pais espirituais, os conselhos, será tudo para ele diferente, porque ele na verdade não tem sede de Deus. Esta sede também é expressa em um homem de oração. Um homem de oração, ele é o homem natural que tem sede de Deus, porque quem não tem sede de Deus não vai orar. A oração é um movimento de quem tem sede, e por isso que a oração significa justamente isso, a necessidade de comer e beber a graça de Deus. Então a pessoa que tem sede de Deus ela não consegue ficar sem os ofícios, ela não consegue ficar sem os santos dons, mas antes de tudo, em sua casa, ela não consegue ficar sem orar. Como dizia a Virônia de Regina, para o homem que é acostumado à oração, cinco minutos que ele não pode orar, para ele é um martírio. Então ele torna-se um ladrão, ladrão da graça de Deus, ladrão de tempos para orar. Como é isso? Que nós vamos inventando desculpas no dia a dia para rápido arrumar, não é que seja uma janelinha para orarmos. E essa sede, quando chegamos no trabalho, vamos a continuidade, oramos. Outra sede é expressada na não conseguir ficar sem a conversa com Deus e de escutá-lo. Porque na oração falamos, mas como escutamos a Deus, a sede de escutar a sua voz, abrindo a palavra de Deus e os escritos santos padres. Quem tem sede de Deus não consegue ficar sem traduzir, ou se já tem traduzido, ler, nem que seja pequenos trechos onde ele vai sobrevivendo com essas gotas no deserto do mundo, lendo pequenos parágrafos, pequenas frases dos santos padres. E isso é também ter sede de Deus. Mas se nós não temos força para isso, às vezes, nem para orar a nossa regra, nem para ler os santos padres e abrir os livros da Escritura e a palavra de Deus, nós, às vezes, ao menos isso, não escapamos. Olhar para os nossos ícones. E ainda que não temos força para dizer uma oração feita com palavras articuladas, nem tempo para parar, mas só olharmos os ícones, nossos contínuos ícones, quando nós arrumamos em nossa casa, a importância disso, porque quando nós estamos em crise, quando nós temos preguiça de orar, ou quando nós estamos abatidos, mas temos nossos cantinhos ícones tão bem montados, com tanto carinho, o fato de nós pararmos e somente direcionar a mente para a memória de Deus através dos ícones, olhar para o ícone, vidrar o olhar nele e ter apenas uma vontade de orar sem conseguir orar, mas direcionar a mente para aquele santo, para a mãe de Deus ou para Cristo, isso em si também é ter sede de Deus e saciar-se com Deus em uma poderosa oração. E o que nós fazemos se nem isso nós temos? Se nem essa vontade de fazer o nosso cantinho dos ícones, o nosso deserto doméstico e olhar para o ícone e direcionar a mente e o nosso coração para Deus através do ícone, que já seria também uma oração válida, manifestando aí a sede da graça de Deus, se nem isso nós temos, nós temos nenhuma sede de Deus, o que fazer? Nós temos que orar, orar contra a nossa vontade e pedir a Deus sede por ele, porque sim, a sede de Deus não há como beber da graça, é um modo de vida paralítico, e é por isso que nessa semana do paralítico, a meio da festa entre Páscoa e Pentecostes, ou do que era a simbologia no Antigo Testamento, o que seria o que hoje estaremos comemorando, a festa de Pentecostes que era simbolizada, os judeus nem sabiam disso, não tinham nem ideia do que o sim, porque havia que pegar na fonte de Siloé um pouco de água e levá-la para mesclar com o vinho, aspegir o altar, eles não tinham ideia, faziam o que era a lei mandava, mas na festa de hoje temos o cumprimento desta lei, da festa dos tabernáculos, onde nós temos a graça de Deus derramada a nós como antecipação do Pentecostes e como renovação do período pascal, sem essa graça do Espírito Santo nós não podemos viver, e quando nós temos sede, o que acontece? Nós bebemos dessa graça, mas essa graça não só trabalha em nós, ao contrário, ela trabalha em nós tão poderosamente, ainda que somos pecadores, não interessa que nível de pecados nós temos, nem que somos em relação a passados ou pecados, a graça de Deus irá nos inundar, e não só em nós irá saciar nossa sede, mas até mesmo para outros será fonte de água viva. A prova disso é que quando a igreja recebeu toda a graça do Pentecostes através do sacerdócio apostólico e os bispos foram primeiros ordenados através dos apóstolos, após receber a graça do sacerdócio apostólico, automaticamente o que aconteceu? Naquele mesmo dia só o discurso de Pedro que havia negado a Cristo três vezes, seja, sendo um anticristo, recebeu a graça do Pentecostes e sem precedentes de estudo, narrou tão bem o seu discurso apaixonado que só naquele dia, ao fechar a boca, três mil judeus que estavam visitando o estrangeiro de todas as partes do mundo e estavam ali visitando devido àquela festa que estavam em Jerusalém, ao escutar o discurso de Pedro viram naquele homem que havia negado o Cristo três vezes uma graça tão poderosa como o testemunho da verdade, da graça do Espírito Santo que atuava nele, que se converteram e a igreja em um dia passou de mais ou menos cento e vinte juntando discípulos, apóstolos, setenta e todos a mais de três mil. É a prova de que quando estamos com essa graça de nós quando temos sede ela não só trabalha e inunda nós mas atrai a outros e outros conforme esses também tenham sede. Já se nós não temos sede temos que orar e quando nós oramos contra a nossa vontade ou seja, forçando a nossa vontade com a maneira árida às vezes é uma coisa insuportável rezar quando nós não temos força é duro orar orar está a nossa coisa mais difícil quando nós estamos inspirados para orar mas essa oração é a mais poderosa quando nós estamos sem vontade de orar e mesmo assim oramos quando nós estamos desanimados e preguiçosos e mesmo assim forçamos para orar que seja um segundo um nome de Deus um Senhor tem piedade automaticamente dizendo Senhor ao menos dá-me sede eu preciso agora ter sede então nosso Senhor escutará a nossa oração conhece os corações de cada um e no momento que a pessoa precise ou necessite ou seja merecedora ou tenha ganhado purificação e iluminação da mente a sua mente será acesa e então ela se lembrará do que é o zelo de oração e busca e sede de Deus e automaticamente será um movimento natural ela levantará e não aguentará e se lavará em suas lágrimas de compulsão saciando-se da graça de Deus através de suas orações nisso também a mesma coisa se dá para com a constante frequente comunhão às vezes pergunto quantas vezes por ano comungaram é o grande dilema da igreja da GOP dessas GOPs da Rockhorn na época ficavam com essas crises pensando que ainda viviam no tempo das catacumbas ou da perseguição do velho calendário e queriam impor ao mundo moderno e livre entre aspas claro mas ao mundo sem perseguição que também se comungaria poucas vezes por ano depende assim como não podemos dizer ao doente que se medique sem ele necessitar também cada um sabe da sua doença cada um tem sua sede o ideal claro é que todo pecador que sabe dos seus pecados e quanto é difícil manter-se da linha ele comungará frequentemente devido a sede necessidade de sua enfermidade mas se a pessoa não tem fome imagine como será triste não é? comungar friamente os santos dons estando saciado com o mundo e suas paixões e vir comungar os santos dons por um costume nesse caso talvez seja melhor que não comunga então meus amados cristãos ortodoxos pensamos a Deus a graça nesta festa de hoje de abandonarmos essa falso saciar do mundo desses compromissos as pessoas insistem em marcar compromissos agendas e vejam como é fácil às vezes uma pessoa vive em uma cidade e ela vai pensando que a vida dela toda se resume a comprar vender a pagar as contas a ter amizade com os vendedores dessa cidade a ter amizade com os cabeleireiros os pedicuro manicure ou com os donos dos pet shops onde levam seus pets ou ter amizade com seu cachorro seu gato ou na verdade viver em função de sua família de uma maneira emocional as pessoas acham que isso é a vida mas a vida não é isso isso é apenas uma pequena coisa secundária isso é uma passagem são coisas secundárias que Deus permite que nós tenhamos amigos compromissos em função de que? de que enquanto temos uma vida nesse corpo nossa alma tem que ser desenvolvida e fortificada com a graça de Deus com a graça do Espírito Santo e essa graça do Espírito Santo é dada a todo aquele que tem sede aquele que não tem peçamos a Deus que diz nosso Senhor do Salvador e do Cristo façamos dignos pelas orações do princípio amém cristoso em verdade cristoso honesto ali todos honesto